Se sua conta de energia está vindo muito alta, você precisa fazer esse teste. Primeiro você vai desligar a tomada de todos os equipamentos eletrônicos que você tem na sua casa. Nesse caso eu comecei desligando pela cozinha. A gente faz isso para ter certeza que não vai ter nada consumindo energia elétrica. Em seguida eu vou ter que descobrir qual é o disjuntor referente ao lugar que eu desliguei todas as tomadas. No caso da minha casa, é esse aqui que vocês estão vendo. Então eu vou ter que pegar esse equipamento chamado de amperímetro. Se você não tiver, você pode emprestar de alguém. E eu vou colocar na menor escala que tem. No caso do meu, ele vai na escala de 2 amperes. Então eu vou colocar ele na saída do meu disjuntor. E quando eu fizer isso, meu amperímetro não pode acusar valor nenhum, porque eu desliguei todas as tomadas referentes à cozinha. Mas vejam que para minha surpresa ainda apresenta um consumo de 200 miliamperes, ou seja, 0.2 amperes. Isso com absolutamente tudo desligado da tomada, ou seja, não tem nada conectado nas tomadas. Vejam que se eu desligar meu disjuntor, o valor vai para zero, e é isso que deveria ter aparecido no meu amperímetro. E aí E aí Obrigado.